Eita vamos que vamos mostrando aqui para vocês aqui o nosso Natal do Lagoa do Ouro aqui a noite toda preparação o prefeito fez aqui uma decoração muito bonita aqui para o Natal e nós vamos acompanhar agora no canal Francisco Mendes o homem está de parabéns trabalhando bem enfeitando a cidade deixando a cidade muito bonita gostei está muito bonito muito bacana mesmo está aqui a entrada da nossa cidade agora nós vamos dar uma conferida no centro da cidade o que o nosso prefeito fez lá no centro muito bacana demais muito bonito o lugar está maravilhoso demais vamos conhecer agora aí a entrada portal da nossa cidade o homem talentoso aqui está a prefeitura a prefeitura está bonita demais bonita 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 mesmo parabéns ao prefeito Edson Quebra Santo cabra macho agora a gente vai dar uma conferida aqui na praça aí ó bacana demais show de bola olha só coisa linda aqui tá a nossa cidade aqui à noite pronta para o Natal você que tem garotada aí quiser vir tirar foto aí na praça a praça tá bonita demais olha só coisa linda vamos descer aqui ó bonecaria aqui ó garotinho correndo tá muito bacana maravilhoso mesmo tá bonito demais olha só vamos descer aqui um pouco vamos verificar aqui o outro lado vem comigo vai acompanhando aí no canal Francisco Nuno deixando teu like se inscrevendo aí no canal comenta e comenta tá muito bonito demais olha que coisa linda parabéns meu amigo Edson Quebra Santo Cabra Macho deixou a cidade bonita nossa cidade nunca teve uma coisa linda dessa né pelo Natal agora pela primeira vez está tendo aí essa maravilha maravilha e vamos aqui acompanhar nossa praça tá aí a galera dando uma verificada tá muito bonito demais show de bola tá 10 a nossa igreja aí da cidade igreja matriz do centro da nossa cidade lagodura muito bonita vamos acompanhar aqui vamos acompanhar aqui vamos acompanhar aqui mais um pouco tá aí a garotada se divertindo vamos descer aqui vamos olhar mais um pouco aqui embaixo tá show de bola tá bonito demais isso aqui tá nota 10 vem comigo aí vem acompanhando aí no canal Francisco Nunes vamos que vamos só coisa maravilhosa é nota 10 vem comigo bacana mesmo show de bola vamos dar uma olhada aqui a garotada ali tirando foto tá show de bola que maravilha olha só que beleza tá muito lindo tá muito lindo mesmo aqui à noite é show de bola gente é show de bola deixa seu like aí se inscreve no canal Francisco Nunes é show a boneca zada ó o garotinho aqui já pronto pra tirar foto vamos que vamos vem comigo é show de bola caba macho prefeito é nota 10 caba tá trabalhando bem tá de parabéns né vamos aqui passando vamos que vamos eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que tá acompanhando o canal Francisco Nunes tá aí a igreja se inscreve no canal deixa seu like um forte abraço a todos vocês valeu